Olá, eu me chamo Isadora, sou engenheira de Minas. Mineração para mim é tudo. Onde eu olho eu vejo mineração. Se hoje eu tenho um celular, um notebook, uma televisão, é porque houve uma mineração, houve mineração de algum bem mineral, foi a extração da matéria viva. A mineração para mim é realmente uma forma viva. É a maneira mais fácil da gente se conectar com o planeta, é realmente sentir ali a força da natureza, a força do planeta que nós temos. Nosso papel é muito importante, saber mexer com a mineração, saber extrair bens minerais e transformá-los é um dom que todo engenheiro de Minas tem.